A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento e eu sou a Juliana, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo de um like, porque a gente está improvisando aqui, rapaz, a gente está em Goiânia, não estamos no nosso estúdio e estamos fazendo uma atualização, porque a gente gosta de deixar vocês informados, não é verdade? A gente veio o mais rápido possível, nós estamos aqui no hotel e desculpa aí a iluminação se não está das melhores, mas foi tudo aqui no improviso, gente, está saindo até pelo celular. Exatamente, a edição também, não está tudo aqui, não tem vinheta, mas é uma atualização para vocês. Bom, antes de tudo, já deixa o dedo no like, ajuda o nosso canal aí, está crescendo muito, os últimos vídeos estão atingindo uns views e um engajamento muito massa de comentário, de like, então vamos lá, continua com o like e comenta o que você achou sobre essa notícia, hein, rapaz? Bom, galera, mais uma dupla saiu da Audio Mix, rapaz. Mas a Audio Mix você sabe que é o escritório lá do Jorge Matheus, Matheus Cauã, Simona Simara, entre outras duplas lá do escritório. Lembrando que a Audio Mix também é dona de um dos maiores eventos sertanejos do Brasil, que é o Vila Mix Festival. Exatamente. E a dupla que saiu, gente, foi Israel e Rodolfo, uma dupla que já é muito conhecida, principalmente aqui em Goiânia, mas já é um sucesso, assim, nacional, porque eles vêm emplacando algumas músicas, estavam com um trabalho novo agora bem bacana. Exatamente. E todo mundo se pergunta por que Israel e Rodolfo não faz sucesso, né, porque é uma dupla de muita qualidade e todos os DVDs que eles lançam são músicas muito boas, produções muito boas, né, o repertório impecável e todo mundo pergunta. Eu acho que, tipo, Israel e Rodolfo, Jorge Henrique e Rodrigo, pra mim, teria que estar lá no patamar número um, porque é duplas que merece o sucesso, merece estar lá no primeiro escalão. E aí, gente, como nós descobrimos? Porque o Rodolfo, da dupla, postou uma mensagem, um teaser, na verdade, do novo trabalho deles, e com uma frase, né, uma legenda, um tanto quanto ressentida. Exatamente. E Israel e Rodolfo saiu da Audio Mix, entrou na Noix, né, não sei se é assim que se pronuncia, mas é o escritório do Lucas Lucco, Marcos Ibellucci e da Hilara. E agora, contabilizando, o Israel e Rodolfo também, que é o empresário Rodrigo Bissa, que administra a Noix. Noix ou Noix, né? Noix, Noix ou Noix, sei lá. Noix.music. Vamos falar ali da legenda, ó, eles postaram um teaser com a legenda. Vamos recomeçar o jogo agora de forma mais séria e com parceiros compromissados a fazer o nosso trabalho ser visto e reconhecido nos quatro cantos do país. Rapaz, você acha que... Foi indireta, hein? Indireta ou direta. Isso aí foi direto, né, é verdade? E, galera, na minha opinião, assim, Israel e Rodolfo, pra mim, eles têm que ficar chateados mesmo, porque, pra mim, áudio mix sempre foi Jorge Matheus, Matheus Cauã, Simona Simbara, Alok, e acho que não foge muito dali, né? É, eles têm os alicerces ali, a estrutura que dá mais atenção. Eu acho que isso tá pecando muito, não só áudio mix, como o workshop também, tá pecando um pouco com alguns artistas, de deixar um pouco de lado, o artista não faz show, o artista não tem a proposta que deveria ter, quando assina o contrato, já pensa que vai ser outra coisa, e chega, fica meio que na geladeira, né? Exatamente, na work show também saiu muitos artistas de lá, inclusive, vale um vídeo sobre isso, os artistas que saíram dos escritórios, fica a dica aí. Se sair por aí, a ideia é de nós, tá? Original aqui, rapaz. Então, espera que a gente vai fazer esse vídeo pra vocês. E o Rodolfo comentou um... Deu uma resposta. Deu uma resposta a um fã. Sim, gente, o que chamou a nossa atenção. A pessoa perguntou, saíram da áudio mix? Aí ele comentou, fulana, acho que nunca entramos. Então, assim, eles não... Dá a entender, assim, que eles nunca se sentiram parte da áudio mix, né? Exatamente, acha que os serviços que a áudio mix prestava pra outros artistas, não estava prestando pra ele, né? Aí a pessoa mandou felicitações, que Deus abençoe e tudo mais, amém. Aí tem uma outra pessoa que comentou assim, eita, pra que fechar uma porta que um dia você pode querer abrir de novo? Porque o Gustavo Lima, ele já foi da áudio mix, saiu, e agora meio que tá voltando as amizades, voltou ali, tá indo pro Vila Mix, né? E tudo mais. Então, talvez a pessoa deu uma cutucada por conta disso. Aí ele comentou assim, ele respondeu, acho que você deve ter chegado no meio do assunto e não fez um comentário que coubesse no contexto. Não tem ninguém aqui fechando portas. Porta essa que me refiro acima, que nunca foi aberta pra gente de forma proposta. Só isso, estamos correndo atrás do melhor jeito de realizar os nossos sonhos e correr atrás dos nossos objetivos. Amigo, o mundo gira e chegou a nossa vez de passar pra parte de cima. Guardar-se de cima, rapaz, é o topo. E na minha opinião, eu concordo com o Rodolfo, porque eles deveriam sim ser valorizados. Aliás, se você entra no escritório, todos os artistas, lógico que um vai ser sempre o preferido do escritório, mas acho que todos têm que ter o mesmo serviço, a mesma divulgação, a mesma saca. Lógico que cada um tem a sua pegada, mas eu acho que todos têm que ser valorizados. Senão, por que entraria num escritório, né? É, eu acho que muitas duplas, né, nesses grandes escritórios, principalmente o Zé e o Rodolfo, já estou colocando eles, se sentem muito coadjuvantes. E se eles não dão um passo pra sair fora, pra correr atrás dos sonhos dele por fora, eles vão sempre ser a segunda opção, a terceira opção, coadjuvantes, nunca vão ser os principais da carreira deles, os principais de um escritório, os principais de um festival. Então, é difícil, realmente tem que tirar, tem que fechar essa porta aí, que também já não estava mais tão aberta assim, na minha opinião. E aí, galera, o que vocês acharam? Foi só uma atualização do vídeo rapidinho aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um esforço aqui pra deixar vocês atualizados. E semana que vem, segunda-feira, tem vídeo novo pra vocês. Beleza, turma? Então, tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho aí, ó. Uhul!